Nas mãos de Deus Tudo nas mãos de Deus vira milagre Um cajado é a chave pro mar abrir Uma pedra do ribeiro na cabeça Do gigante foi certeiro Ele teve que cair Cinco pães e dois peixinhos alimentam Alimentam multidões É assim que acontece Onde Deus esteja as mãos Nas mãos de Deus Eu entrego minha vida E toda minha família Está nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tenho certeza, estou segura Tenho fé que o meu futuro Está nas mãos de Deus Tudo na sua vida deu errado E assim desanimado Não tem forças pra seguir As portas que você bateu Foi só decepção Nenhuma que se abrir Mas escute Essa canção Eu profetizo meu irmão Nas mãos de Deus O milagre vai surgir Nas mãos de Deus Entregue agora Entregue agora a sua vida E toda a sua família Estará nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tenha certeza, está seguro Tenha fé que o seu futuro Estará nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu entrego minha vida E toda a minha família E toda a minha família Está nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tenho certeza, estou segura Tenho fé que o meu futuro Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus